Música Alô pessoal, muito boa tarde, aqui estamos mais uma vez para mais uma apresentação do show mais Tudo é mais, por isso que nós estamos na TV Mais E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer muitíssimo As manifestações de carinho, de apreço dos nossos queridos telespectadores Ah, mas por quê? O que aconteceu? No último dia 1º, antes de ontem, domingo, dia 1º de abril de 2018, o ano em curso O show mais completou exatos 14 anos no ar Música Ó, obrigado, obrigado pela cantoria Essa caneca eu sempre mostro para os amigos de casa Dá para dar uma focadinha, uma fechada aqui? É a comemorativa dos 13 anos Aí tem a data aqui, primeiro Está aqui, ó, primeiro Aliás, não tem o primeiro, abril de 2017, 13 anos Show mais Nós precisamos providenciar a caneca que vai marcar agora o 14º aniversário Eu queria agradecer os faces que eu recebi, os WhatsApp, enfim, todas as manifestações, as pessoas que ligaram também, se comunicaram comigo e com a nossa produção Muitíssimo obrigado pelo carinho e amizade demonstrado Até o nosso pessoal amigo de Ushuaia, que manda pela internet, lá na Patagônia Argentina, se manifestaram durante o nosso aniversário Também, semana passada, eu falei todos os dias, praticamente, que iríamos comemorar o 14º aniversário no dia 1º de abril Mas, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos Como você participa do programa? Você participa pelo www.tvmaisabc.com.br Você participa pelo contato, arroba tvmaisabc.com.br Estou lendo aqui que nem vocês E assista também pelo Facebook, é facebook.tvmaisabc O programa de hoje é muito importante Eu chamaria a atenção da dona de casa, da mamãe, da vovó, da Bisa A Bisa agora com a longevidade, tá, ninguém segura a Bisa, viu Pelo amor de Deus É, tá num assanho só O programa de hoje é cuidado na compra de pescados Mas, na realidade, nós vamos falar dos alimentos em geral Mas, nessa época, por exemplo, agora que nós passamos da Páscoa, da Semana Santa É que a gente vê o quanto a gente não entende nada de peixe O quanto a gente não entende nada de pescado Eu, por exemplo, tenho um problema muito grave, que eu tenho alergia a frutos do mar Não posso, de tanto que eu gostei, de tanto que eu consumi Chegou uma hora que acho que o meu corpo está rejeitando Então, não posso mais O único fruto do mar que eu posso consumir é o coco verde Aquele que dá na praia Mas nós estamos recebendo com muito prazer, eu pediria uma salva de palmas para o convidado desta noite Para o programa 2.754 O presidente da Comissão Técnica de Alimentos do Conselho Regional de Medicina Sr. Ricardo Calil Trouxe a torcida também, Ricardo O pessoal está animado, depois do feriado fica todo mundo ligadaço Felizmente Obrigado por ter vindo, Ricardo O prazer é meu, Darcio Vamos começar do comecinho O que é ser presidente da Comissão Técnica de Alimentos do Conselho Regional de Medicina? Veja, primeira coisa, só uma conversãozinha com medicina veterinária O que é importante para nós da comissão É principalmente trabalhar pensando em mostrar para a sociedade Qual o trabalho do médico veterinário Normalmente as pessoas pensam muito que o médico veterinário Está associado muito com pequenos animais Com aspectos Clínica de pequenos animais O Brasil está muito ligado, a população muito ligada a isso Mas a medicina veterinária é uma profissão que tem um aspecto, tem uma amplitude muito grande E abrange inclusive a questão da segurança de alimentos Principalmente segurança de produtos de origem animal E por que? As pessoas pensam Mas por que você trabalha? Eu trabalho, por exemplo, no Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura E as pessoas perguntam Porque às vezes trabalha com alimento para humanos, não é para animais Eu posso até trabalhar para humanos Mas o meu foco, o meu trabalho no Ministério da Agricultura No Serviço de Inspeção Federal É segurança de alimentos de origem animal Por que? Se a gente for pensar que existe uma cadeia produtiva Cadeia produtiva o que é? Setor primário, secundário e terciário O primário está lá no campo Ou na água, por exemplo, quando cria peixe Cria peixe com a finalidade de vender esse produto Para comercialização aberta em supermercado, feira livre Ou no campo, esse setor primário Está o médico veterinário No setor secundário, são as indústrias Eu tiro esse produto do setor primário e vou industrializar Tem o médico veterinário E tem uma série de regras a série seguida Eu, por exemplo, trabalho na parte industrial O Serviço de Inspeção Federal é um serviço do governo Portanto, pago pelo consumidor, pela população brasileira Para que? Para que a gente faça o controle dentro da indústria No abate, no leite, no pescado e tal Preparando esse alimento Tirando qualquer tipo de produto Que possa causar um dano à saúde do consumidor E existem nessa cadeia também de alimentos Os mais perigosos, aqueles que duram A durabilidade é bem menor E como eles são comercializados também Isso é muito importante Esse já seria o setor terciário da cadeia produtiva Terciário Onde a gente tem distribuição Toda a logística de distribuição Supermercados Todo equipamento de venda Os que industrializam E os que comercializam Perfeito Isso é a cadeia produtiva Setor primário, secundário e terciário Onde está o médico veterinário? Nos três segmentos Então, esta única profissão que eu conheço até hoje Que pode estar nos três segmentos da cadeia produtiva Então, por essa afinidade Nos três segmentos da cadeia produtiva É que o médico veterinário aparece Então, trabalhando com segurança de alimentos Tanto para animais como para humanos Perfeito Eu conheci um casal muito simpático E olha só que interessante Ela, médica veterinária Animais de pequeno porte Ele, médico veterinário Animais de grande porte Muito interessante Mas trabalhavam na tipicidade mesmo Da função que era tratar de animais Aí, no caso, não é tratar do animal E tratar de coisas vindas dos animais É isso? Você está falando do trabalho de inspeção Exato O trabalho de inspeção visa o quê? Se os animais, por exemplo No setor primário Onde eles são criados Houver alguma falha Esta falha vai ser detectada Na hora da produção No setor secundário Ou poderá ser até no terciário Na hora da distribuição Em supermercados, por exemplo Como se não fiscalizar Pode passar por cima dessas áreas E mandar bala Esse é o grande problema Que nós temos no Brasil hoje Dá um problema numa granja, por exemplo 20 mil cabeças De aves, por exemplo Ou de suínos também Vamos industrializar rápido aqui O grande problema no Brasil É que hoje Apesar de nós termos um serviço Muito bom de inspeção Ele pode ser federal, estadual, municipal Apesar de a gente ter um muito bom serviço No Brasil Nós temos, paralelamente a isso Uma clandestinidade muito grande O que é o clandestino? O clandestino pode ser aquele Indivíduo que tem registro Tem CNPJ Tem nota fiscal Mas não tem fiscalização Do poder oficial Do poder público E por que ele não tem essa fiscalização? Porque ele escapa Porque vamos supor Que nem no sul do país Os grandes produtores De carne, por exemplo Suínos, por exemplo São pequenos produtores Que formam essa cadeia Essa grande rede Essa grande rede de produtores Isso para fiscalizar é uma loucura Mas veja A questão é Existe a fiscalização Por exemplo Do animal vivo Esta fiscalização É uma A fiscalização A partir do momento Que o animal sai Da propriedade E vai para o abatedouro Ou o leite sai Produzido da vaca E vai para o laticínio Aí ele vai esbarrar Numa fiscalização Que vai controlar A segurança Do alimento Para o humano É aí que a gente trabalha E aí que muita gente Eu posso ter Por exemplo Você pode ter um sítio Tem lá duas, três vacas E você Tira a vaca Tira leite da vaca Todo dia de manhã E é muito leite Você fala assim Ah, eu vou vender um pouco De leite aí na cidade Eu vou vender Para o pessoal aqui em volta Acabou na linha Eles falam, né? Eu vou fazer isso aí Não tem segurança Nenhuma desse leite cru Está sendo comercializado Diretamente da vaca Porque alguns alegam assim Ah, mas é muito bom isso Porque o leite é fresco Só que tem um problema Se essa vaca estiver doente Por exemplo Se ela estiver tuberculosa A tuberculose é uma zoonose Zoonose é uma doença Que pode passar do animal Para o homem Ou do homem para o animal Olha o perigo Esse leite contaminado Esse leite contaminado Pode ir para a criança Para um filho de uma pessoa E tal Ele tem contato com essa bactéria Que pode causar um dano À saúde da pessoa Olha o perigo São vários os riscos então Nós estamos falando De uma doença só Olha como nós estamos progredidos Antigamente Eu, por exemplo, nasci no Brás Antigamente no Brás, Belém Até tem no Google Um fotógrafo que traz reminiscências Fotos do passado Tem o famoso vendedor de leite de cabra Ele andava com oito, nove, dez cabritas Balançando o sininho E eu lembro Que a minha avó e minha mãe falavam Vai pegar a canequinha Para você tomar o leite Era um perigo então Direto do Direto da produção Para o consumidor Nossa, para a boca do dadá Muitos hoje dizem Ah, mas isso aí é industrialização É preciso pensar o seguinte Industrialização não é estragar o produto Como aparece muitas vezes na mídia Hoje eu vejo uma psicose total Olha, não cumpre produto industrializado Ué Mas as pessoas tomam refrigerante Fazem um monte de Consomem um monte de produtos do supermercado Ora, se industrializado não servir Como é que nós vamos viver? É verdade Nós vamos todo mundo ter uma horta No apartamento, em casa Vamos viver daquela hortazinha E tá bom E a horta é regada com que água? Nem sempre a água é potável Então o que a gente precisa É ter boa informação Eu acho que o grande mérito Do que você está fazendo É dar uma boa informação para o consumidor Para ele saber exatamente O que ele precisa saber Para se proteger Quando uma pessoa compra produtos sem origem Está correndo risco Agora, o Ricardo Nós estamos conversando com o Ricardo Calil Que é presidente da Comissão Técnica De Alimentos do Conselho Regional de Medicina Vou fazer uma pergunta para você Você tem dois minutos Que é o intervalo Para pensar a melhor resposta Qual é o produto carro-chefe Que carrega o maior perigo É lógico, aqui no nosso Brasil Porque em outros países São outras metodologias Não se pode fazer um comparativo Não tem mesmo Não estou dizendo que seja melhor Pode ser até pior Não é? Mas difícil também ser pior, né? É difícil ser pior Já está feita a pergunta? Feita Então já já O Ricardo Calil responde Logo após o intervalo Atenção A TV mais adverte O programa show mais Causa dependência cultural Pronto Já estamos de volta Entrevistando o presidente Da Comissão Técnica de Alimentos Do Conselho Regional de Medicina Veterinária O Ricardo Calil Ricardo Qual é o carro-chefe Dos reclamos Dos perigos Das coisas mais Nossa Você fica até arrepiado Olha Os produtos de origem animal Normalmente Eles são de maior risco Por isso É preciso ter maior atenção Mas eu diria que hoje Pela forma como as coisas Estão caminhando Eu diria que o leite é Dentro dos produtos de origem animal O que eu considero Mais perigoso Quando ele não tem inspeção Porque É como a gente estava dizendo É tão simples Pasteiro usar o leite Nós temos uma Uma estrutura no Brasil hoje Que comprar leite Sem pasteurizar Parece até brincadeira Você estava dizendo Comparando com outros países Evidentemente Nós temos países Muito organizados E tem países também Que são muito organizados Que são menores Você pegar um país europeu Por exemplo Você pega a Suíça Você pega a Espanha São países muito menores Que o Brasil Portanto muito mais fáceis De organizar O Brasil É um É um continente Mas só São Paulo E arredores Pelo amor de Deus Você imagina o tamanho Do país Com todas as diversidades Culturais E econômicas Que a gente tem Não é um país fácil De a gente organizar E fazer gestão Mas eu diria Que hoje Nós teríamos estrutura Para a população Só consumir Leite pasteurizado O que acontece Hoje se ouve falar O leite pasteurizado É industrializado Ele não é industrializado Ele é apenas um leite Que passou por uma indústria Para poder Passar por um processo Que vai dar Uma segurança Ao alimento Aliás o pasteur Rachou o coco Para Poxa vida A gente precisava Essa saída Exatamente A gente tem essa condição E ao mesmo tempo Não utilizamos E a gente vê Você falou Das cabrinhas Que vão andando Lá e tal Mas não é raro Você ver Na periferia de São Paulo Ou municípios Próximos de São Paulo O cheito vai Com um carro Com um latão de leite E vende Na caneca Passa na casa Da pessoa Eu quero Meia caneca de leite Então vai Meia caneca de leite O leite vai Sem refrigeração Você não sabe De onde veio Como você pode Comprar um produto Achando que ele é fresco Que ele é mais saudável Porque não foi industrializado E cada vez que abre o latão Em céu aberto É festa da galera Você tem Você tem Presença de inseto Poeira Você tem todo O manejo Desse alimento Completamente Fora do padrão Agora as coisas Que eu fico Mais ou menos Preocupado É na questão Dos açougues Mesmo de grande Aliás Principalmente Em grandes redes De supermercado Essa coisa toda Existe uma fiscalização De vigilância Sanitária Aí no caso Nessas grandes Empresas Veja Como é que funciona Nós temos uma fiscalização Que é industrial Na parte de alimentos Para humanos Na indústria No meu caso Por exemplo É só indústria Datas de vencimento Latas amassadas Tudo 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 que se fala Da parte industrial Nós controlamos E Paralelamente a isso Tem a vigilância sanitária Que controla O produto Na distribuição Distribuição No varejo Tanto feira livre Como supermercado Enfim Mercadões Todo o comércio Esse pessoal Da vigilância sanitária Vai nesses estabelecimentos E vai ver Se a temperatura Está ok Onde estão armazenando Se é feita a higienização Dos equipamentos Então Existem praticamente Dois exércitos Trabalhando Um na indústria E outro no varejo Para poder garantir A segurança Dos alimentos Porém A gente vai Entender Que A quantidade De estabelecimentos Comerciais Que tem por exemplo São Paulo É uma coisa Fantástica E que nenhum sistema De vigilância sanitária Comporta Poder fiscalizar Cada estabelecimento A gente precisaria Ter muita colaboração Do consumidor O consumidor Ele está atento Então Se ele vai no supermercado Ou ele vai comprar Na feira Ele tem lá pescado Não tem gelo nenhum Como ele pode confiar Que aquele produto Que precisa de refrigeração É fresco E é saudável Já começa por ali Ele pega um baldinho Vai chequando a água Se você joga a água Na temperatura Ambiente Não resolveu nada Uma coisa fundamental No pescado fresco É gelo Você está comprando Peixe inteiro Ou já eviscerado Sem víscera A cabeça Ou ele inteiro Agora precisa ter experiência Para comprar Analisar as guelgas Tem um método Não é? Uma certa quantidade De informações O consumidor pode ter Existe hoje O tal do doutor Google É Só que no doutor Google Muitas vezes você tem informações Que não são boas E perigosas também Porque eu li uma vez Aliás no próprio No próprio Face Passaram um post Dizendo o seguinte Cada vez que eu consulto O doutor Google Eu tenho seis meses de vida Pela frente O pessoal vai ver medicamento Ver um monte de coisa A gente tinha que ter ideia É muito boa internet O que você tem que fazer Em vez de você pegar Qualquer blog Hoje tem alguns blogs De artistas Que estão na moda Precisa tomar muito cuidado Porque eles não são técnicos Muitos Dão a sua opinião pessoal Sem nenhuma fundamentação técnica Então o que é preciso É pegar Anvisa tem site O sistema de vigilância tem O Ministério da Agricultura tem Então pega Informações De serviços técnicos Que podem dar uma informação Muito mais embasada Tecnicamente Agora o Ricardo A gente vai em bons restaurantes Que tem aquela gôndola exposta De saladas Isso, daquilo Restaurantes até que finos Mas você vai com um amigo Outro amigo Conversando com outro De repente um É ti Espira em cima da salada Em cima do espinafre E vai indo Aí vem outro É um eterno passar de pessoa Parece até pia batismal Isso não transmite Patologias Para os alimentos É, você está falando Principalmente Daqueles sistemas de buffet Que as pessoas falam em cima As moças arrumam o cabelo Bem em cima Puxam o cabelo do lado E tal Para escolher Realmente A gente já vê Uma certa evolução Nesse sistema de buffet Você pode ver Que alguns Por exemplo Tem uma proteção de vidro São bem refrigerados Mas tem muitos Que são totalmente abertos É muito difícil Você fazer um controle Porque Vamos supor Você tem todo um controle Na cozinha Você tem Todo mundo de touca E tal Quando vai para a área Vai para o salão Para servir Muitas pessoas Às vezes Se você disser assim Olha, cuidado A senhora está com o cabelo Aí e tal Nossa As pessoas ficam nervosas É muito comum Em supermercado Eu já vivenciei isso O consumidor A criança O filho está lá Pegando os pacotes Apertando Deixa cair no chão O pai larga lá Não quer nem saber Então você fala Puxa, não pode cair no chão Ah, mas a criança É assim mesmo Quer dizer Então muitas vezes O consumidor Acha que ele pode Fazer qualquer coisa E não é bem assim O consumidor tem também A obrigação de colaborar Você falou Não é bem assim A máxima usada Pelas nossas avós Lisas Tios Tias Padrinhos Madrinhas O que não mata Engorda É falso Ah, sem dúvida Porque pode não matar Num dia Mas no outro mata Eu ouvia muitas vezes As pessoas diziam o seguinte Cozinha isso aí Que está resolvido o problema Ah, mas ferve bem Ferve por uns dois minutinhos Eu vou te dar um exemplo simples Eu pego uma carne Que não estava lá Grande coisa Aceia essa carne Para a parte microbiológica Eu matei todas as bactérias Legal Só que eu tiro aquela carne Da panela E ponho em cima da tábua De madeira Que eu estava usando Para cortar A carne crua Quer dizer Aquilo lá Está um caldo de cultura Onde eu tenho bactéria Tenho resíduo de alimento Ou tem a mesma faca Que eu usava aqui Para cortar a carne crua Eu usei para fatiar A carne assada Acabou tudo Aquele negócio Que você estava falando Olha, eu cozinhei Acabou tudo Acabou tudo Nós começamos Voltamos a estacar zero E o pior Aquela carne Que está completamente Sem bactérias Eu vou inocular Uma quantidade de bactérias Que estavam Antes na carne crua E que vão achar Um ambiente maravilhoso Então você pode ter um acidente E você fala assim Puxa, eu sempre fiz assim Nunca aconteceu nada Dessa vez Deu um problema grave O que será que aconteceu? Foi isso Foi uma falha Que as pessoas Às vezes não observam A cozinha é perigosa, né? Sempre foi perigosa Para as bisas Para as avós Para as pessoas Que ajudam Às vezes Todo dia Às vezes você tem Uma pessoa que ajuda ali E às vezes a pessoa Vai ao banheiro Não lava a mão Quando sai do banheiro E vai pôr a mão Ou lava mal e porcamente Que também é a mesma coisa Que não lavar Porque ou a gente lava direito Ou não lava Então se a pessoa Acabou de defecar Saiu do banheiro Esqueceu de lavar a mão Ou lavou a mão Só com água Aliás, para dar descarga Abaixa a tampa, né? É porque você não espirra Para todo lado Ah, mas eu não vejo espirrar Mas está espirrando Então as pessoas Às vezes tem condutas Que vêm de muitos anos E que vai fazendo E vai repetindo E não percebe Só que a gente Por exemplo Quando está em uma indústria A gente tem que estar Muito atento a isso Porque senão Imagina o problema Que pode acontecer Eu não vorei jantar hoje Não, a ideia A ideia Não é Sempre que a gente conversa Não é assustar É se conscientizar As pessoas Ter mais atenção Naquilo que fazem Com certeza Ricardo, infelizmente O nosso tempo esgotou-se Ricardo Calil Presidente da Comissão Técnica De Alimentos Do Conselho Regional De Medicina Veterinária Visitando o Show Mais E passando Esse pito No bom sentido Para todos nós Para a gente Tomar mais cuidado Um alerta É mais suave Um alerta Mas tem gente Que precisa de pito mesmo Às vezes precisa Às vezes precisa Nessas três fases Que você falou aí Que é o plantar O industrializar E o comercializar Exato Não vou esquecer disso não Obrigado viu Ricardo Eu que agradeço E parabéns pelo trabalho Muito obrigado Você salva vidas Não é? A nossa ideia É poder contribuir Aliás o consumidor Nos paga para isso Com certeza Nós queremos entregar Esse trabalho bem feito Muitíssimo obrigado Não Não se assuste Não piangere mais Davante a gente Que não compreende O significado Dele Tu e lá Crima Pazzo Se liga A Rádio Verde